Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Cris Carmos, se você já me conhece, que bom, fico muito feliz. Agora, se você chegou por esse dia, seja bem-vindos, juntos somos mais fortes cada vez mais. Bom, eu aqui de novo, né, com mais uma fatia e fazendo esse papel de vir aqui antes do vídeo, te pedir para se inscrever no canal, deixar o seu like e me seguir lá no Instagram, beleza? Beleza? Rumo aos 200 mil seguidores e eu conto com você a indicar o canal para um amigo, um parente de estudante, enfim, tá bom? Então, te espero no Instagram e vamos à receitinha. Bom, eu espero que você não ache ela cara. Ah, que eu vou fazer não, porque é caro, nossa, é complicado. Não, galera, vai em casa que vende produtos naturais e você compra a granel 50 gramas e vai agradar o seu cliente, tá bom? E espero que você esteja gostando, né, das fatias. Tem gente perguntando, Cris, você não vai fazer mais de bolo no pote? Eu vou fazer assim, galera, em breve mesmo, ó, por essa semana, não sei que dia que eu vou postar esse vídeo, mas por essa semana eu já vou estar gravando aqui para vocês com novidades, beleza? Então, vamos ao vídeo. Então, meus amores, tá aqui as nossas nozes. A primeira coisa que a gente vai fazer é levar ela no forno para dar uma leve dourada. Cuidado que ele queima muito rápido. E vou pegar metade disso e vou transformar, tipo uma farinha mesmo. Eu tô falando tipo uma farinha porque o meu liquidificador tá molhado agora, então vou ver se eu vou conseguir bater ela no saco para ficar bem pequenininha, tá bom? E a outra metade a gente vai cortar, picar ela na faca. Eu já mostro para vocês o que eu vou fazer. Agora eu coloquei no saquinho e agora eu vou bater, bater mesmo, vai ficar tipo farofinha mesmo, tá? Aqui eu separei quatro que eu vou usar na decoração e o resto eu vou picar na faca, beleza? Na montagem eu mostro para vocês. Pronto, aqui na panela tá a noze que eu bati, né? E manteiga. Manteiga, geralmente as receitas pedem para você colocar uma colher de sopa. Receita de docinho, depende da quantidade, né? Só que eu vou colocar só um pouco porque a noze já tem bastante gordura, beleza? Agora eu vou colocar leite condensado e vou levar no fogo até descolar do fundo da panela. Começou a descolar do fundo da panela, você abaixa o fogo e não desliga, não. Depois que começar a desludar do fundo da panela, você mexe mais um pouquinho para dar uma leve caramelizada, tá bom? Porque isso vai dar um gostinho melhor para a gente aqui, certo? Descolou do fundo da panela, a gente coloca duas caixinhas de creme de leite, volta para o fogo de novo até engrossar. Engrossou, a gente coloca aqui, cobre com plástico. Essa textura dele, gente, é a textura sem geladeira. Agora vamos acrescentar essa aqui que está picadinha, tá bom? Vou botar aqui dentro e vou misturar. Pronto, gente, agora a gente vai rechear nossas ratinhas, olha aqui. Hum, 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 muito bom. Interrompendo o seu vídeo para te comunicar uma situação. Você está vendo o meu vídeo, o seu quarto, essa TV gigantesca na sua sala com o seu marido, com o seu filho. Beleza, pode ver. Porém, você vai lá, liga o celular depois e deixa o like, tá bom? Por que que está acontecendo, gente? A mesma quantidade de gente que está assistindo o vídeo não é a mesma quantidade de gente que está deixando o like. E eu sei que não tem maldade por trás disso. A pessoa fala assim, ah, não, eu vou assistir, mas não vou deixar o like. Eu tenho certeza que não é isso, tá? Então, vai lá, deixa o seu like e vamos para o vídeo de novo. Então, meus amores, vamos lá. Vamos montar essa fatia. Eu não consegui falar isso para vocês na primeira e na segunda que eu vou postar. Mas nessa aqui vocês conseguem. Bom, eu asso duas, né, como eu já disse a vocês, que eu asso duas dessa aqui com a massa de seis ovos que tem aqui no canal. Já deixei aí. Inclusive, inclusive, galera, eu fiz um vídeo só dessa massa. Provavelmente eu já postei ele aí já quando eu postar isso aqui. Hoje eu não postei ainda, mas provavelmente já postei. Então, quando é um bolo de decoração, de aniversário, enfim, que eu corto duas, três vezes, eu prefiro que a parte do fundo fica para cima. Então, eu monto ele e quando eu virar, essa parte mais lisinha fica para cima. Que é mais fácil de você alisar, passar chantilly e dar um acabamento. Nesse caso, que é só em duas, eu gosto de montar desse jeito. E deixo essa parte aqui para cima, a parte que foi assada. Entendeu? Para cima. Porque se essa parte aqui for para baixo, pode ser que na hora de tirar a fatia, ela não sai tão perfeita. Aqui não. Quando for sair cortar e for tirar a fatia, vai sair perfeita, tá bom? Bom, a calda já tem aqui no canal. Eu vou molhar nosso bolo. Gente, olha só. Eu gosto de bolo bem molhadinho. Mas é um molhadinho que não fica tão encharcado, sabe? Tipo assim, por eu usar uma calda gostosa, então, boa, então, fica tão enjoativo. Tipo, eu já comei um bolo na rua uma vez, que o bolo era só caldo de açúcar pura. Você pode molhar o bolo só caldo de açúcar, mas aí você não coloca tanto, gente. Porque quando a pessoa morde, vai aquela massa para um lado e caldo para o outro. Então, a sensação foi muito bonita. Só que eu não tive coragem de chamar a pessoa e falar. Você quer que a pessoa iria ficar magoada. Mas se vocês molharam o bolo de vocês com calda de açúcar, molho, mas não tanto. Já com a calda de leite condensada, que é essa que eu tenho, que se você não conhece, eu vou deixar o link na descrição, vocês podem ir lá ver, tá bom? Outra coisa, eu coloco uma colher mesmo, tá? Mas eu resolvi colocar isso aqui desse jeito para vocês verem. Que aí talvez fica mais fácil para quem está começando, tá bom? Então, assim, outra coisa, eu gosto de começar com essa cinta que eu estou colocando aqui agora, com chantilly. Mas é quando é um recheio mais delicado. Um recheio que pode escorrer, ou um recheio que ainda está morno. Claro que você não vai montar um bolo morno, mas enfim, gente. É quando o recheio não está ainda assentado. Nesse caso aqui, que é fatia, e eu não vou transportar, e não é aniversário, onde eu vou cortar, então vocês podem muito bem estar fazendo desse jeito aqui, tá? Colocando com a manga de confeitar, sem bico. Por que sem bico? Porque a gente tem pedaço de ameixa aqui dentro, de ameixa, de nozes aqui dentro. Outra coisa, eu vou colocar a fatia desse bolo a R$7,00. Porque é nozes, que eu vendo por R$6,00. Gente, vê bem a data que você está vendo esse vídeo, porque às vezes, daqui a um ano, dois anos, você vai estar vendo esse vídeo, você vai falar no comentário, é muito barato. Então, veja a data que eu postei para você se basear. Beleza? Estou falando para a galera do futuro. Então, pronto, galera. Esse aqui pode ser qualquer brigadeiro, gente. De qualquer recheio, de coco, enfim. Se você tiver esse vídeo aqui, não sei se é de nozes. Fazer o seu recheio, tá? Inclusive, eu não sei qual vai ser a ordem, mas vamos ter esse aqui de brigadeiro com morango, tá bom? Como eu não gosto de misericórdia, eu vou espalhar aqui. Pronto, feito isso... Nossa, está bem recheado, né? Quem comprar essa fatia por R$7,00... Eu ia gostar de comprar a fatia dessa por R$7,00, gente. Coloquei a outra. Aí, eu venho aqui... Nem precisa, tá? Porque ela não chegou tanto para a lateral. Eu vou passar a faca para puxar naquele lugar, que não ficou tão retinho, e aí vai para o próximo. Feito isso, a gente traz o nosso bolo para cá, tenta tirar um pouquinho desse farelo. Não vai me incomodar muito, na hora que eu vou cortar bolo. Cortar a torta, não vai acabar em nada. Pronto. Feito isso, a gente aperta, para sair uma fatia bonita. O ideal seria descansar pelo menos 3 horas, para sair a fatia bem legal, mas como falei para vocês no vídeo 1, né? Então, eu não tenho essa preocupação aqui, porque eu não quero aquela coisa tão certa. Eu quero uma torta de bolo, que a pessoa possa chegar agora tarde, sabadão, e comer. Beleza? Eu molho aqui, gente, a molha natal, porque eu gosto de pegar essas pontinhas que fica mais ressecada também. Pronto, gente. Feito isso aqui, eu não preciso levar para descansar, não. Eu já posso passar o chantilly, e eu vou... Como eu estou fazendo outros dois, o grosso de torta para vender hoje, a fatia, então, eu vou... Depois que eu vou colocar a chantilly, ela vai para a geladeira para descansar um pouco, tá bom? Beleza? Beleza. Aqui do lado, eu bati, não preciso mostrar para vocês, eu bati um chantilly, que é... vai... Chantilly, claro. E eu botei um pouquinho de leite em pó, tá bom? Aí, gente, eu não quero muito chantilly, não, tá? Eu quero pouquíssimo chantilly. Bem pouquinho mesmo. Eu vou até pegar essa espátula aqui, mas se você não tiver, pode ser faca, enfim. Depois dessa, eu não quero ver ninguém falando que não consegue fazer, não consegue vender. E outra coisa, se você está aí pensando que essas fatias, a gente vai fazer só com massa de pão de ló, que é justamente a massa que você não gosta, ah, querida, ou querido, relaxa, vai ter coisa aqui que você vai duvidar, tá bom? Então, bem fininha essa camada, não quero ela grossa, que eu, na verdade, eu nem sei o que vou fazer, né, pra decorar. Até se eu não decorar, seria ficar bonita a lateral, né? Ficou tão bonitinho, agora que eu passei o chantilly que eu fui pensar. Mas, enfim, a gente já começou, a gente termina, né? Então, eu vou passar o chantilly aqui pra não ficar muito no outro vídeo, e já volto. Então, galera, só pra vocês verem aqui, que eu não tô tendo essa preocupação tanto em decorar, não. Beleza? Depois a gente coloca alguma coisa aqui, a gente vê como é que a gente faz. Ficaria linda, nozes na lateral também, pós indo na farinha danosa. Mas vai ficar um bolo mais caro ainda, a gente não quer que nosso cliente fique chorando, a gente quer um negócio que venda. Você vai apertar de uma vez só e vai, tá? Ó, não deixa cortar, não. Sabe o que faz ele não cortar? É você manter o fluxo da mão, apertando sem parar. No meu caso, eu tô parando. Mas é só isso mesmo, gente. Nada de ficar... Olha, o biquinho mais fino e o chantilly, o chantilly, ou chantininho, mais é... molinho. Pra ficar ele molinho, você coloca o próprio chantilly sem bater, ou leite gelado, ou leite condensado. Tá bom? E o ideal é ser bem fininho esse troço aqui, tá bom? Esse bico aqui ser bem fininho. Mas a gente não quer um negócio muito decorado também não, gente. A gente quer só um... um acabamento diferenciado e tá de bom tamanho. Certo? Eu nem posso botar muita altura por causa da tampa. Prontinho? Amor, nesse momento aqui não tem muito segredo não, tá? É um pano limpinho do lado, a faca, e você faz isso aqui, ó. corta no meio, corta de novo, enfim, oito fatias. Claro, no princípio, no começo, você vai só marcar. Depois que você vai afundar a faca mesmo, puxa pra trás, limpa, tem que fazer isso pra não sujar a parte de cima do chantilly. agora sim, você vai vir com a sua espátula. Se você não tiver com, essa cara vai ser útil pra você. E eu vou colocar na isopor, tá bom? Então eu vou colocar... Gente, quem é que não gostaria de comer uma fatia de torta dessa com a noz escrocante, sabor de noz e gosto de noz? Quem não gostaria? Vamos falar a verdade, hein? Parei aqui pra dar uma dica, ó, você pode ir ajeitando. Quando tirou a fatia, você pega uma faca e dá esse acabamento assim, ó, pro lado, viu? Então tá, gente. Hum, eu tô com água na boca, só que como hoje eu tô fazendo três tipos de fatia, eu não sei qual que eu vou comer. Todas não dá, né, gente? Senão a gente engorda, porque aí eu vou fazer dois e eu engordei. Eu vou ter que rever meus conceitos. Comer, eu não sei. Ainda mais que eu sou fã de um cafezinho. E sendo fã de um cafezinho, aqui em casa sempre tem um bolinho de fubá. Então, os amores ficaram assim as fatias. Não dá pra ver aí na imagem, mas eu peguei, separei quatro nozes, parti ao meio e pincelei elas com um pozinho dourado de ouro. Isso é um capricho, tá bom? Mas olha só que lindo que fica. Olha, muito bem servida, né? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o like de vocês. Se você está deixando o like, me anima a voltar e gravar cada vez mais pra vocês, tá? Gente, várias ideias. Beleza? Difícil é parar. E agora que você viu o vídeo, você gostou? Se gostou, deixa o seu like mais uma vez. Então, eu conto com vocês. Beleza? Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.